Você acha que é coincidência ou não que, nesse momento de pandemia, esses temas tenham emergido no mundo inteiro com tanta força e temas com os quais as empresas e os negócios também estão tendo que lidar? São momentos de crise que funcionam normalmente como uma grande lupa para problemas que a gente estava deixando para depois, para quando sobrasse um tempo, e aí vem a crise e funciona como essa grande lupa, sem nenhuma romantização da pandemia, mas essa grande lupa faz com que a gente não tem como não ver. A gente percebe que, diante de uma crise, a gente se dá conta de tantas burrices humanas que a gente foi normalizando até aqui e que a gente precisa lidar com esses problemas e precisa resolver esses problemas até para que a gente possa ter uma percepção de futuro e, para que a gente possa ter uma noção de futuro, a gente precisa construir no presente soluções para essas questões que a gente foi normalizando até aqui. Então, estamos, sim, todas nós sendo atravessadas por várias questões, porque nas crises são exatamente os grupos que, historicamente, sempre foram prejudicados que são ainda mais. Agora, nesse momento em que muitos, inclusive, dos que estão nos vendo, estão trabalhando de casa, estão nesse home office forçado, muitas vezes, a tecnologia ganhou um outro peso na vida de todos nós. Durante muito tempo, se falava de tecnologia quase num sentido de desumanização. Você acredita que agora essa noção muda também com esse momento de crise, com esse novo olhar para formas de se conectar a partir da tecnologia? A gente teve uma aceleração e aí os estudos mostram entre 5, 7, em alguns setores, até 10 anos de aceleração desse processo que a gente chama, muitas vezes, de transformação digital. A gente está aprendendo em velocidade de crise, então, a repensar como estar próximo, sem estar fisicamente, como trabalhar de uma forma mais remota e mais distribuída. Essa não é a realidade da maior parte das pessoas, né? A gente se dá conta, inclusive, que, por exemplo, para cada três pessoas que podem estar trabalhando de casa, assistindo essa nossa conversa ou estudando, a gente tem uma pessoa que sequer tem acesso à internet. Então, a gente tem os desafios da exclusão digital, de quem está conseguindo estudar nesse período, quem está conseguindo trabalhar nesse período, quem tem dispositivo para isso. Então, dentro desse contexto, a gente entende que os grandes desafios que a gente tem agora, eles não necessariamente são desafios de tecnologia. Eles são desafios sociais, eles são desafios de inclusão, eles são desafios de quem é que está criando essa tecnologia e quem é que está sendo beneficiado por ela, quem tem acesso a ela. E são desafios essencialmente humanos e essencialmente dessas discussões. A gente foi transferindo a responsabilidade para a tecnologia de tomar uma série de decisões dentro da nossa sociedade e a gente precisa retomar essa conversa e nos colocarmos nesse lugar de maior protagonismo, porque, às vezes, as pessoas esquecem que são as pessoas que criam tecnologia. A tecnologia não é algo que simplesmente aparece, são as pessoas que criam a tecnologia, são elas que, inclusive, podem recriar essas tecnologias para que essas tecnologias possam resolver problemas humanos sérios e possa ser uma tecnologia mais acessível para mais pessoas. Essas são as grandes questões que estão em xeque. Obrigada. Obrigada.